Um grito de júbila! E os adoradores e guerreiros de Deus, dêem uma glória a Deus! Quando os adoradores do Cordeiro de Deus se encontram, os céus começam a mudar, os céus começam a se abrir, os céus de bronze dão lugar aos céus de Deus, com águas vivas a fluir, com águas vivas a fluir. E eles levantam! E eles levantam suas mãos para adorar! E eles levantam sua voz para adorar! São mais que servos! São mais que servos! São amigos de Jesus! Pois derramaram sua vida aos pés da cruz! E são lavados pelo sangue de Jesus! Com vestes de louvor, adoram ao Cordeiro com amor! Quando os adoradores do Cordeiro de Deus se encontram, os céus começam a mudar, os céus começam a se abrir, os céus de bronze dão lugar aos céus de Deus, com águas vivas a fluir. Com águas vivas a fluir! E eles levantam! E eles levantam suas mãos para adorar! E eles levantam sua voz para adorar! E as portas do inferno! E as portas do inferno! E as portas do inferno! Logo vem ao chão! Ao som fiel da verdadeira adoração! Porque todo adorador é um guerreiro! Todo adorador é um sacerdote do Cordeiro! E eles levantam! E eles levantam suas mãos para adorar! E eles levantam sua voz para adorar! E as portas do inferno! E as portas do inferno! Logo vem ao chão! Ao som fiel da verdadeira adoração! Porque todo adorador é um guerreiro! Todo adorador é um sacerdote do Cordeiro! É um sacerdote! É um sacerdote do Cordeiro! É um sacerdote do Cordeiro! é um sacerdote do Cordeiro! Aqueles que fazem parte deste poderoso exército de Deus Que Ele próprio está levantando na face da terra Para conquistar todas as nações para o Senhor Jesus Dê um grito de guerra Deus está liberando os seus anjos para guerrear Liberando uma palavra para avançar E debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer Deus está liberando os seus anjos para guerrear Liberando uma palavra para avançar E debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer Nossa luta não é contra a carne e o sangue Nossa luta não é contra todos os homens Nossa luta é contra principados Potestades Nas regiões celestes Contra a carne e o sangue Nossa luta não é contra todos os homens Nossa luta é contra principados Potestades Nas regiões celestes Somos exército de Deus Igreja viva do Senhor Somos exército de Deus Igreja viva do Senhor Deus está liberando os seus anjos para guerrear Liberando uma palavra para avançar E debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer Deus está liberando os seus anjos para guerrear Liberando uma palavra para avançar E debaixo dessa ordem vamos avançar e vencer Nossa luta não é contra a carne e o sangue Nossa luta não é contra todos os homens Nossa luta é contra principados Potestades Nas regiões celestes Nossa luta não é contra carne e o sangue Nossa luta não é contra todos os homens Nossa luta é contra principados Potestades Nas regiões celestes Somos exército de Deus Somos exército de Deus Igreja viva do Senhor Somos exército de Deus Igreja viva do Senhor Somos exército de Deus Igreja viva do Senhor Declare comigo gigantes Foram feitos Foram feitos Foram feitos Para morrer Para morrer Em nossas mãos Em nossas mãos Pelo poder Pelo poder Pelo poder Pelo poder Pelo poder Pelo nome Pelo nome Pelo nome De Jesus Amém 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 Aleluia Ele é o nosso escudo Ele é a nossa fortaleza Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso alto refúgio Aleluia Nosso escudo É a nossa fortaleza Alto refúgio Torre forte É o nome de Jesus Amém de guerra Senhor de toda a terra Rei dos reis Nossa justiça Nossa vitória Selada lá na cruz Gigantes Gigantes foram feitos Para morrer Em nossas mãos Pelo poder Pelo poder De Jesus Se eles se levantam Com certeza Vão cair A gente já conhecia O seu fim Vencidos foram Nossos inimigos Curados e libertos Os cativos Neste lugar O inferno não tem vez Aqui Jesus é o grande rei E vencidos Vencidos foram Nossos inimigos Curados e libertos Os cativos Neste lugar O inferno não tem vez Aqui Jesus é o grande rei Aqui Aqui Jesus é o grande rei Nós cremos na tua palavra Senhor O ex-homem de guerra Que age em nosso fogo Nosso escudo A nossa fortaleza Alto refúgio Torre forte É o nome de Jesus É o nome de Jesus O cruz Amém de guerra Senhor de toda a terra Rei dos reis Nossa justiça Nossa vitória Selada lá na cruz Gigantes foram feitos Para morrer Pelo poder do nome de Jesus Pelo poder do nome de Jesus Decara e confia agora Se eles se levantam Com certeza vão cair A gente já conhece o seu fim E qual é a igreja? Vencidos foram Nossos inimigos Curados e libertos Os cativos Neste lugar O inferno não tem vez Aqui Jesus é o grande rei Vencidos foram Vencidos foram Nossos inimigos Todos os cativos foram curados Nossos inimigos Os cativos Neste lugar O inferno não tem vez Aqui Jesus é o grande rei Mais uma vez Aqui Jesus é o grande rei Confia agora Aqui Jesus é o grande rei Sim, Senhor, nós E a nossa casa inteira Te serviremos eternamente, Senhor Porque Tu és o nosso Deus Tu és o amado Das nossas almas, Senhor Aqueles que servem ao Senhor Dê um grito de jubilão Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Essa é a verdade Declarada em amor Essa é a palavra Que selamos sobre nós E a nuvem da presença E da glória de Deus Nos cobrirá Nos cobrirá E envolverá Nos livrará O mal que Nos conduzirá Sempre em vitória Nos fazendo prosperar Sempre em vitória Nos fazendo prosperar Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Essa é a verdade Declarada em amor Essa é a palavra Que selamos sobre nós E a nuvem da presença E da glória de Deus Nos cobrirá E envolverá Nos livrará E nos conduzirá E nos conduzirá Sempre em vitória Nos fazendo prosperar E nos conduzirá E nos conduzirá Sempre em vitória Nos fazendo prosperar Mais uma vez, declare! E nos conduzirá Sempre em vitória Nos fazendo prosperar E nos conduzirá Sempre em vitória Sempre em vitória Nos fazendo prosperar Um prato de vitória 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 Porque amo Tua casa, ó Deus Faço tudo Por amor a Ti Minha vida, minha casa Meu trabalho, minhas fosses Como oferta, tudo isso Te entreguei Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu Para construir um galácio Para Deus É preciso amar sem limites Adorar, adorar com atitudes Adorar com consciência Adorar é uma virtude Adorar é a minha essência Para construir um galácio Para Deus É preciso amar sem limites Adorar, adorar trazendo ouro Adorar trazendo a prata Adorar, adorar trazendo tudo Para erguer a sua casa Um palácio para Deus Um palácio para Deus Porque amo Tua casa, ó Deus Faço tudo Faço tudo Por amor a Ti Minha vida, minha casa Meu trabalho, minhas fosses Como oferta Tudo isso Tudo isso Te entreguei Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu Tudo que eu tenho é Teu É preciso amar sem limites Adorar, adorar com atitudes Adorar com consciência Adorar é uma virtude Adorar é a minha essência Para construir um galácio Para Deus É preciso amar sem limites Adorar, adorar trazendo ouro Adorar trazendo a prata Adorar trazendo tudo Para erguer a sua casa Um palácio para Deus Um palácio para Deus Um palácio para Deus Para construir um palácio para Deus Para construir um palácio para Deus É preciso amar sem limites Adorar, adorar com atitudes Adorar com consciência Adorar com consciência Adorar é uma virtude Adorar é a minha essência Para construir um palácio para Deus É preciso amar sem limites Adorar, adorar, adorar trazendo ouro 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 Um palácio para Deus Um palácio para Deus Um palácio Um palácio para Ti, Senhor Um palácio para o meu amado 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 O teu coração Um palácio para o meu amado 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 E no poder do nome de Jesus ele moverá céus e terra. E fará milagres, e fará sinais, e fará o impossível acontecer no poder do nome de Jesus. Aleluia. Cremos na tua palavra Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra Senhor é a nossa direção. Nos deitamos e andamos sobre a tua palavra. Ouça e tome posse da palavra do Deus vivo. Ele está aqui. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouça e tome posse da palavra do Deus vivo. Ele está aqui. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Abrirei rios no deserto, romperei fontes no meio dos vales. E a terra seca se transformará em mananciais de águas vivas. Passarás, 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 passarás firme pelas águas. Passarás firme no meio do mundo. E nem as águas, nem as águas poderão te destruir. Nem mesmo o fogo te afligir. Deus fará tudo por você. Deus fará tudo por você. Aleluia! Deus fará tudo por você. Vitória e honra. Vitória e honra. Ele trará sobre você. Sev bem. Senhor, percebo. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na verdade da Tua palavra. Deus fará tudo por você. Moverá céus e terra com seu poder E o impossível vai acontecer Vitória e honra Ele trará sobre você E você poderá céu e terra com seu poder E o impossível vai acontecer Vitória e honra Ele trará sobre você E o impossível vai acontecer Vitória e honra Ele trará sobre você Ele trará sobre você Sobre você Sobre você Sobre você Sobre você Aleluia 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 Nos envolver, nos envolver na nuvem da Tua presença E deixar chover a chuva de Deus sobre nós Diga com fé, faz chover! Faz chover a chuva ser ódio sobre nós Faz chover a chuva temporal Sobre as nossas plantações As famílias das nossas O direito! O direito nosso Correndo, vem morrer Faz chover! Faz chover a chuva ser ódio sobre nós Faz chover a chuva temporal Chuva pra lavar os céus Chuva pra lavar os céus Chuva pra lavar os céus Chuva pra visar os povos Chuva pra prosperar Chuva pra prosperar E inundar-te um som, toda igreja Levou-te em suas mãos, comece a declarar em fé Deus faz chover sobre nossas vidas, faz chover Senhor Deus está fazendo chover sobre nós agora Chuva de unção Senhor, chuva de graça, faz chover sobre nós Senhor Nos envolver na nuvem da tua presença E deixar chover, e deixar chover, chuva Senhor A chuva de Deus sobre nós Faz chover, faz chover Faz chover, a chuva, ser hoje é sobre nós Faz chover, a chuva temporã Sobre as nossas plantações Sobre as nossas plantações As famílias das nações Por direito, nossas mãos Correndo, vem com Deus Declare mais uma vez, faz chover Vai chover A chuva Ser hoje é sobre nós Vai chover Chuva temporã A chuva temporã Chuva, chuva pra lavar Chuva pra lavar os céus Avivar os corações Chuva para prosperar E inundar de um sol Voor las puntes E inundar de um sol As nossas vidas E inundar de um sol As nossas vidas E inundar de um sol Essas cidades E inundar de um sol Essas cidades Inundar de um som toda a igreja Inundar de um som toda a igreja Toda a igreja sem dor Clama por Tua chuva Acima do bem e do mal Reina o amor Vive o perdão Perdão revelado na cruz do Calvário Naquele que foi oprimido e humilhado Em meu lugar Perdão para ter as feridas curadas Perdão liberado sem mágoas Me faz livre pra adorar É preciso ceder É preciso ceder Para ganhar É preciso lutar Para ser feliz É preciso pedir E dar perdão Porque assim se vence a dor Porque assim se vence tudo Porque assim se faz mais forte o coração É preciso ceder Para ganhar Para ganhar É preciso lutar Para ser feliz É preciso pedir É preciso pedir É preciso pedir E dar perdão Porque assim se vence a dor Porque assim se vence a dor Porque assim se vence tudo Porque assim se vence a dor Porque assim se vence mais forte o coração Porque assim se vence a dor Porque assim se vence a dor Parte da vida Mas e se vence a dor Porque assim se vence a dor Porque assim se vence a dor E se vence a dor E se tivesse menos O que é isso? O que é isso? Nos quatro cantos dessa terra Sua palavra é veloz Ouve a corda, levanta Amada noiva de Jesus Igreja vive, igreja santa Valente filha lá da cruz Deus está nos chamando Posso ouvir a sua voz Dos quatro cantos dessa terra Sua palavra é veloz Ouve a corda, levanta Amada noiva de Jesus Igreja vive, igreja santa Valente filha lá da cruz Os tempos e as estações avisam O grande dia do Senhor já vem Prepara o teu coração Pra nunca te faltar a unção O Espírito de Deus está fluindo E sendo derramado com poder Prepara todo o teu ser Para Jesus te receber Para Jesus te receber Igreja vive, igreja santa Igreja vive, igreja santa Valente filha lá da cruz 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 Oh, Senhor Jesus, eu dependo de Ti, Senhor Dependemos, Senhor, do Teu imenso amor e da Tua graça Precisamos, Senhor, do Teu perdão, da Tua unção, da Tua vida, Senhor, em nós Eu dependo de Deus 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 Dependo de Sua graça e poder Dependo de Seu infinito amor Dependo do Espírito de Deus Dependo de Sua unção bem mais que o ar Porque me vale mais que respirar Eu dependo de Deus Dependo de Deus Dependo de Deus Dependo de Deus Ponho em Ti a minha confiança Derramo o meu ser em Tuas mãos Os planos e projetos do Teu coração Se cumprirão em minha vida eu sei Fiel e justo é Jesus meu Rei Eu dependo de Deus Dependo Senhor Dependo de Deus Dependo de Deus Dependo de Deus Eu preciso Eu preciso de Deus 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 Graça e poder Preciso de Teu infinito amor Preciso do Espírito de Deus Preciso de Tua unção Bem mais que o ar Porque me vale mais que respirar Eu dependo de Deus 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 De Deus De Deus Aleluia Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E NO MEIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JESUS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL JESUS 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 QUERO A CIDADE NO BRASIL 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 Me libertar, me restaurar A força de viver Alva já vem Minha luz é o Senhor Nele eu tenho tudo Nele eu sou completo Ele é o meu tesouro Meu jardim secreto Ó Senhor amado meu Quão precioso para mim é Te adorar Te dar louvor quando em mim Nada há que dizer O que fazer Se na angústia eu for figueu a Ti, Jesus E confiar no Teu poder De me livrar Me libertar Me restaurar A força de viver Alva já vem Minha luz é o Senhor Nele eu tenho tudo Nele eu sou completo Ele é o meu tesouro Meu jardim secreto Meu jardim secreto Se Legenda Adriana Zanotto